A justiça do Rio aceitou o recurso dos familiares de René Sena, milionário ganhador da Mega Sena, para anular o testamento em que eram beneficiárias a viúva Adriana Almeida, condenada pelo crime em 2016 e a filha dele. René foi assassinado em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, em 2007. Evne Araújo tem outras informações pra gente. Boa tarde, Evne. Oi, Erika, boa tarde. O testamento que foi anulado deixava metade da herança para a filha de René e a outra metade para a Adriana. Ela, inclusive, cumpre atualmente prisão domiciliar. De acordo com a decisão, a Adriana não estava legitimada a receber essa herança e o documento é nulo, porque ela havia sido condenada criminalmente pela morte do marido. O ex-lavrador René Sena ficou milionário em 2005, depois de receber um prêmio de 52 milhões de reais da Mega Sena, Erika. Obrigada, Evne. Obrigada, Evne.